Hoje é sexta-feira, meus amigos me ligando Na frente de casa com o carro buzinando Hoje vai ser louco, fora do normal E se eu beber demais, me leve pro hospital Oba, oba, tô na fada de novo Deu de namorar porque beijar é mais gostoso Oba, oba, tô na fada de novo Deu de namorar, ficar solteiro é mais gostoso Hoje é sexta-feira, meus amigos me ligando Na frente de casa com o carro buzinando Hoje vai ser louco, fora do normal E se eu beber demais, me leve pro hospital Oba, oba, tô na fada de novo Deu de namorar porque beijar é mais gostoso Oba, oba, tô na fada de novo Deu de namorar, ficar solteiro é mais gostoso E agora levanta a mão pra cima Quem tá solteiro aí canta comigo assim, ó Oba, oba, tô na fada de novo Deu de namorar porque beijar é mais gostoso Oba, oba, tô na fada de novo Deu de namorar, ficar solteiro é mais gostoso